Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar alguns vídeos pra vocês, então não estranhe se vocês me verem mais de um vídeo com essa carinha aqui e com essa roupa, tá? E também não estranhe se tiver tipo um barulho, porque meu irmão tá jogando videogame na sala e os vizinhos tão ouvindo música alta, e é isso. Bom, eu tô aqui pra gravar uma tag muito especial de uma pessoa que é muito legal, que é a tag da Carol Pinheiro, e chama as 10 coisas mais legais do meu mundo. E eu adoro a Carol, quem me segue no Instagram deve ter visto que eu fui no primeiro encontrinho que ela fez, fiquei 5 horas na fila, eu, meu namorado e mais algumas amigas lá fora, com chuva, com sol, teve tudo naquele dia. A gente ficou 5 horas pra ver, tirar uma foto com ela e valeu super a pena, ela é uma pessoa super iluminada, fantástica, ela me deu um abraço tão forte, tipo, ela já devia ter abraçado várias pessoas, porque a fila tava muito grande, gente. Tipo, a loja tava aqui, eu tava do outro lado do quarteirão, tipo, ela abraçou todas as pessoas aqui na minha frente. E quando eu cheguei, ela me deu assim, ó, uma tiara, ela me deu assim um super abraço, tipo, nossa, vem aqui, tipo, sabe? Cada pessoa, ela foi muito legal, muito especial, então, ah, te amo, Carol. E eu vim responder tag dela, não é toda tag que eu respondo, mas eu adorei essa tag, porque é uma forma de poder mostrar pra vocês algumas das coisas que são especiais pra mim. Então, tem 10 categorias, né, essas são as 10 coisas mais especiais. Gente, eu não nasci pra usar tiara, eu vou usar pra parar aqui. Tô querendo fazer a bler, né, mas ok. Então, são 10 categorias e eu vou mostrar a coisa mais especial pra mim de cada uma delas. Tá ok? Então, vamos lá. A primeira categoria é decoração. Bom, eu tenho muitas coisas aqui de decoração, mas a coisa mais especial pra mim é aquela torre Eiffel ali, ó. Como ela tá aqui, tipo, com pisca-pisca e tudo mais, eu não vou tirar, mas eu vou colocar uma foto pra vocês. Então, ela é muito especial pra mim, porque representa todo o meu amor que eu tenho pela cultura francesa e pela França. E foi uma coisa que começou quando eu era, tipo, bem novinha, sabe? Eu lembro que quando eu era criança eu já gostava de tudo que era francês e eu já queria falar francês e eu era louca pela França e pela torre Eiffel. Então, é uma coisa que sempre me marcou muito. E eu sempre quis ter uma torre Eiffel dessa pra decorar, deixar na prateleira, com pisca-pisca e tudo mais. E minha mãe me deu essa, então agora eu tenho. Então, pra mim, é o item mais importante de decoração aqui do meu quarto, porque representa esse meu super amor pela cultura francesa. Livro. O livro que mais marcou a minha vida, tipo, eu sou uma grande fã de várias sagas. Tipo, Alice não faz as maravilhas, o nome do blog veio de um livro da Alice, eu adoro Harry Potter, mas acho que o livro que mais me marcou mesmo foi Nárnia. Tá aqui, ó, aqui em cima, o volume único das Cânicas de Nárnia. E me marcou muito, porque, tipo, eu sempre me apaixonei pelos personagens e pelas características dele. E Nárnia é um livro que tem muitos valores, assim, muitas lições de moral. Então, fala sobre você ser heróico, sobre você ser leal, fala de várias coisas. Além de estar ambientado como se fosse, assim, no passado, sabe? Eles viviam como se viviam na Idade Média, usavam aqueles vestidos, coroas, eles eram reis em Nárnia. Então, tipo, é muito emocionante. E além daqueles personagens que todo mundo conhece, né, a Lúcia, o Pedro, a Suzana e o Edmundo, Love, Edmundo, Edmundo é o meu personagem favorito da vida. E eles também, tipo, tem outros personagens também que chegam a, que passam por Nárnia e todas as histórias, elas são muito heróicas e muito, assim, apaixonantes. É como, eles são como todas as pessoas deveriam ser, porque eles sabem se desculpar, eles sabem ter fé, sabem confiar, sabem lutar e acreditar uns nos outros. Então, é bem legal. Tipo, Nárnia, como se precisa, é o vivo da minha vida. Viagem. Eu vou mostrar aqui a fotinho pra vocês, no meu celular. Eu fiz, tipo, várias viagens legais. Tipo, eu fui pra Paraty com a minha avó, eu fui pro Rio de Janeiro com o pessoal da minha igreja. Eu fui duas vezes pra Paraty, inclusive, com a minha avó e com os meus pais. Eu fui, eu conheci várias cidades em Minas Gerais com a minha avó. A gente ficou em São João del Rey, mas conheciam Tiradentes, Mariana e Ouro Preto, que são várias cidades históricas. Eu sempre fui louca por história. Ainda mais essa história, tipo, do Brasil, que... Aquela época do ouro, a gente passou pra cidade velha. Foi, tipo, incrível. Até indo uma mina de ouro abandonada, a gente foi. Mas, com certeza... Deixa eu ver o que é aqui. A viagem mais especial da minha vida foi a viagem que eu acabei de fazer com o Thiago pra Protas. A gente foi dia 28 de março, que era o nosso aniversário de três anos de namoro. Então, tipo, todo aquele negócio especial de você estar comemorando três anos junto com alguém, porque, tipo, é bastante coisa, sabe? E a gente fez nossa primeira viagem junto, só eu e ele. Era uma cidade perto, a gente foi aqui pra Protas, que é uma cidade a quatro horas de distância de São Paulo. Então, não é uma viagem longa, eu nem saí do meu estado. Mas foi muito especial pra mim, porque eu venci o medo de viajar sozinha de ônibus. Aquele medo de, ai, meu Deus, se acontecer alguma coisa, se acontecer um acidente, e como é que eu vou me virar sozinha, e como é que vai ser só eu e ele. E foi muito legal, muito especial. Eu vou mostrar a foto aqui, que eu tenho pra vocês. Tem várias fotos esse dia, né? Eu acho que essa é a que define melhor aqui. Eu vi ele lá na piscina do hotel, e acabou sendo uma viagem, assim, tipo, que me marcou bastante. Porque a gente escolheu tudo, eu pesquisei a pousada na internet, sabe? Tipo, desde o começo eu fiz tudo. Eu guardei o dinheiro, eu pesquisei na internet, eu fiz todas as contas. O dinheiro da passagem, a gente foi comprar, a gente, tipo, ninguém ajudou a gente. A gente planejou tudo junto, pagou tudo junto, com o nosso dinheiro. Foi muito legal, muito legal. Desde a passagem até a alimentação, a gente pagou tudo e resolveu tudo. E foi fantástico. Foi minha primeira experiência, assim, de fazer tudo sozinha. E deu certo. Música. Fiquei pensando bastante nessa, tipo, o que eu vou responder quando chegar na parte de música. Porque tem muitas músicas que me marcaram, minha banda favorita é os Beatles. Mas eu acho que a música que mais define minha vida não é deles. É a música 22, da Taylor Swift. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que, tipo, um trecho da música é, tipo, aquela parte de escreva sobre você, é a sua bio, sabe? E se você não sabe qual é 22, eu vou cantar pra você. I don't know about you, but I'm feeling 22. Minha voz é horrível, então eu não vou cantar mais. Mas você já lembrou de qual é a música. E meu pedaço favorito é a parte que fala We're happy, free, confused and lonely at the best way. Acho que tá certo, né? We're happy, free, confused and lonely at the best way. Que é, nós somos felizes, livres, confusos, sozinhos, do melhor jeito. Que eu acho que define muito, tipo, eu, sabe? Porque tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu sei o que eu quero. Tem dia que eu tô confusa, tem dia que nada faz sentido. Tem dia que eu tô, tipo, amando a minha vida, tem dia que eu estou odiando a minha vida. Mas do melhor jeito possível, sabe? Eu consigo estar triste num dia, ser feliz no outro, mas continuar vivendo. E eu tenho muitos motivos pra ser feliz. Então, tipo, toda essa confusãozinha maluca que eu acho que as pessoas passam. De um dia tá triste, de um dia tá feliz. Tá comemorando uma coisa, mas uma outra coisa não tá tão legal. E você, tipo, viver nesse equilíbrio, sabe? Me mostrou que, tipo, várias pessoas vivem nessa confusão de estar feliz e triste. E que não tem problema nenhum pra quem nós estamos do melhor jeito possível. Então, essa música define totalmente eu, minha vida, meu estado de humor e tudo mais. E sapato. Ah, eu pensei muito nisso também. Tem um sapato muito especial, que eu não escolhi esse, ele tava guardadinho. Que é uma sapatilha que o Thiago me deu quando a gente tava, tipo, namorando há um mês, que era meu aniversário. Então, foi a primeira coisa que ele me deu, eu acho. Mas eu escolhi um outro sapato. Vou pegar aqui. Que é essa sandália aqui, que ela tá, tipo, super acabada, gente. Sério. Ela já tá, tipo, toda com a forma do meu pé. E eu comprei ela quando eu tava com... Eu tava pra fazer 15 anos pra ir na minha formatura do nono ano. Gente, minha formatura foi fantástica. Foi aquele dia, tipo, eu não tive festa de 15 anos, né, nada disso. Porque, eu não sei, eu não quis. Aí, minha vó me deu pra viajar, foi o ano que a gente foi pra Paratim, pra Minas e tudo mais. Então, eu preferi fazer as viagens com ela. Mas, aquele dia foi aquele dia, tipo, de me sentir igual uma princesa. Foi a primeira vez que eu usei um vestido longo. E eu vou colocar a foto também pra vocês. Então, tipo, eu convenci todo mundo a usar, a escolher a cor azul. Porque eu queria muito um vestido azul escuro, igual aquele da Anastácia, sabe, a princesa. Então, foi isso. E eu comprei essa sandália. Ela é dourada e de salto fino. Foi a primeira sandália que eu comprei desse estilo. Porque eu não usava sandália assim na época. Eu era mais, assim, mais menina. Eu usava sandália mais pesada, assim. Então, tipo, eu comprei essa sandália fininha. Na hora, eu até achei que ela ficou estranha no meu pé. E ela é de uma marca muito boa. Porque, tipo, eu usei ela em muitas festas. Eu usei ela na minha formatura. Eu usei na minha formatura do nono ano. Depois eu usei na formatura do Thiago. Eu acho. Eu usei, tipo, em muitas festas. Eu usei em vários momentos incríveis da minha vida. Eu usei na minha formatura, na formatura de outras pessoas. E em várias festas de 15 anos das minhas amigas. Eu usei em momentos muito especiais na minha vida. E, tipo, ficou um sapato que, tipo, eu usava quando eu estava muito feliz. Porque era um sapato de festa. Então, eu usei em várias festas muito legais. Eu usei com roupas muito legais. Então, eu acho que esse é um sapato que me traz as melhores recordações. Além de ser linda, esse é um estilo que vai com tudo. E ser dourada e tudo mais. Maquiagem. Maquiagem... Eu não sou uma pessoa tão ligada em maquiagem. Eu acho que esse é um dos poucos vídeos que eu estou gravando com maquiagem. No dia a dia, eu não uso maquiagem. Mas eu escolhi um item, assim, maravilhoso. Que eu acho que vocês já conhecem e vão se identificar. Que é o batom líquido da Dylos. Esse é o Vigetess. E por que eu escolhi ele? Eu ganhei ele da marca. Então, tipo, já foi uma coisa fantástica. Porque o meu blog ainda é um blog pequeno. O canal ainda é um canal pequeno. E eu recebi um convite de uma outra marca. Da Shinsay Cosméticos. Pra ir na Beauty Fair. Então, isso já foi, tipo, nossa! Eu, tipo, ganhei o convite pra ir na Beauty Fair. Que incrível. Aí, eu fui no stand da Dylos. Fiquei um tempão lá no stand. No stand da Dylos. Foi o dia que eu conheci a Tassi. Foi lá no stand da Dylos. E eles me deram, tipo, vários produtinhos que eu amo. O blush que eu tô usando, que é iluminador, é deles também. Mas eles me deram esse batom líquido aqui. Aí, quando eu ganhei, eu falei, tipo, Ah, que pena que eu ganhei isso, né? Porque eu queria muito testar, mas é uma cor que, tipo, Eu não vou usar. É muito escuro. E o primeiro dia que eu passei, eu falei, Ah, eu nunca vou usar isso. Só que eu percebi que várias meninas estavam usando. Sabe quando você precisa daquele incentivo pra ver? Não, tipo, pera, eu posso usar isso? Inclusive a Carol Pinheiro. Ela é uma pessoa que usa, tipo, batom roxo, batom preto, Tipo, vários batons escuros. E esse daqui é, tipo, ele é meio que um vinho meio amarronzado. Eu já usei ele várias vezes, ó. Vou deixar a foto aí. Então, e esse foi o batom que, tipo, me fez perceber que eu fico bonita de batom escuro. Que batom escuro não é uma coisa super estranha. A gente pode e deve usar batom escuro. Então, tipo, eu fiquei muito feliz. E esse é, tipo, acho que a coisa que mais representa a maquiagem. Que maquiagem é uma coisa pra gente se libertar, se divertir. E é isso que eu acredito. Que a gente não pode ficar preso à maquiagem. Tipo, não, eu só saio de casa se eu estiver maquiada. Não, maquiagem é uma coisa pra gente se libertar e não se prender. E acho que esse batom significa muito disso. Além de ser maravilhoso, é mate, seca na boca, você pode comer que não sai. É ótimo. Ídolo. Gente, eu não sei o que eu vou responder. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Porque essa pergunta eu nem lembrava que tinha. Então eu tô meio... Deixa eu pensar. Gente. Ó. Difícil de responder essa pergunta. Tem muitas pessoas que eu admiro. Tem a Kate Perry, tem a Gisele Bente. Que é uma pessoa toda natural, assim. Tem uma vibe positiva, trabalha. Tem uma família linda. Mas eu acho, assim, que o ídolo da minha vida é a Lady Di, a princesa Diana. Que era lá na terra, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à família real. Acho que foi essa coisa da Disney e tal. E eu, depois que eu cresci, eu quis pesquisar as famílias reais de verdade. Porque a gente tem aquela... A gente tem aquela imagem super legal das princesas. E eu queria saber, tipo, quem eram as princesas da vida real? As pessoas da família da real, da vida real? E aí eu conheci a história da Diana. E ela fez tantas coisas legais. E, tipo... Ou Diana, depende de como vocês falam, né? A Lady Di. Ela fez tantas coisas legais. Ela foi uma pessoa que se importou tanto com o povo. E ela era linda, ela era charmosa. Ela era tudo. Ela era uma pessoa muito incrível. E que também, tipo, fazia coisas incríveis. Ela foi a primeira pessoa a, tipo, fazer com que todo mundo visse. A questão das minas terrestres lá nos países da África. Acho que em Angola e outros países. Que ainda estavam lá por causa da guerra. Então as crianças, tipo, estavam brincando na rua e pá. Do nada uma mina explodia, uma criança perdia a perna, uma criança morria. Coisas assim. Então, tipo, eu acho que ela é a minha grande ídolo, assim, da vida mesmo. E eu fico pensando que eu quero fazer... Que se eu um dia tiver, assim, um pedacinho do poder que ela tem. E que a minha voz possa ser ouvida por várias pessoas. Eu quero conseguir fazer coisas boas para os outros. Assim, como a Lady Di fez. Então ela é minha voz grandinha. Profunda. Nove. Doce. Ah, com certeza, gente. Com certeza brigadeiro. Acho que brigadeiro tá sempre comigo. Quando tá aquele friozinho, quando eu tô triste, quando eu tô de TPM. Quando eu reúno as amigas, quando eu quero... Quando eu quero doce, eu faço brigadeiro. Então brigadeiro também, tipo, marcou vários momentos legais. Vários momentos que eu tava meio deprimida. Então, brigadeiro sempre. Foto. Foto eu já sei, tenho certeza. Aqui, deixa eu pegar o celular de novo. É uma foto que fala bastante de mim. Eu acho que é uma foto que, tipo, eu consigo me definir totalmente. Só de mostrar essa foto pras pessoas. Ah, eu achei a foto que eu tô com a Carol. Gente, acho que eu vou colocar essa foto de capa do meu vídeo aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Eu, a Carol e as meninas. Nós somos uma das quase últimas. Não podia tirar selfie. Então a gente tirou essa fotinha em grupo. Fiquei bem feliz. Deixa eu achar a minha foto aqui. Essa foto aqui, gente. É a foto, tipo, que eu acho que mais me define. Se eu tivesse que me definir uma foto, eu mostraria essa. Porque eu tava na praia com os meus pais. E, tipo, eu sou uma pessoa que ama a praia. Eu adoro aquela vibe da praia, mar, areia. O pessoal fala, tipo, ah, eu odeio o mar, areia. Aquela água suja, a areia pegando. Eu vou dizer, eu adoro, gente. Eu não sei se é porque eu sempre ia pra praia quando era criança. E várias lembranças boas minhas são na praia. Mas, tipo, eu adoro praia. Eu me sinto renovada, relaxada, tudo. Adoro o mar. E, tipo, eu tô muito feliz de verdade nessa foto. Porque é difícil tirar uma foto sorrindo, assim. Porque eu acho que meus dentes são meio feios. Eu sempre tiro, tipo, assim. Mas nessa foto eu tava tão feliz que eu estou sorrindo de verdade, sem me importar com nada. E eu tô de cabelo molhado. Sem maquiagem. E eu sou uma pessoa que gosta de viver sem maquiagem. Eu gosto de mostrar como eu realmente sou. E eu tô com aquele vermelhinho aqui, assim, de quando se toma muito sol. E eu olhei pra essa foto e falei, cara, eu tô muito bonita. Tipo, eu não preciso de nada pra me sentir bonita. Eu estou bonita porque eu estou feliz. E eu tô, tipo, queimadinha de sol. E eu achei que eu tava muito radiante nessa foto. Vou mostrar pra vocês de novo. Eu achei que eu tava muito feliz e muito radiante. E com certeza essa é a foto, assim, que, tipo, mais me define. Totalmente. Adoro essa foto. E agora um blog. Gente, isso é muito difícil. Porque, tipo, eu amo blogs. Tem vários blogs que eu amo. Um blog que eu gosto muito é a Dócarol. Tem o Depois dos 15 também. Porque sempre que eu tô querendo ver o que tá rolando, eu vou no Depois dos 15. Mas tem um blog que é muito especial pra mim, gente. Tipo, muito. Porque foi o blog que me fez querer criar o meu blog como ele é hoje. Eu tinha aquele blog, tipo, diarinho, sabe? Que conta da sua vida, pra você reclamar, falar das paixões, falar que o boy tá estranho com você. Era isso que era o meu blog antes. E aí eu acessava site de revista. Porque, tipo, comprar revista é caro, né, gente? E aí eu acho que eu acessava site da Glamour. Se eu não me engano, era Glamour. E aí eu vi o blog da Lu Ferreira. O Chata de Galocha. Tipo, duvido que você não conheça. Mas caso você não conheça, eu vou deixar aqui. Chata de Galocha. E, tipo, foi ela que me mostrou que os blogs desse estilo existiam, sabe? Porque eu só conhecia blog de texto. Ou, tipo, blog que já tava de um assunto. Sabe, quando você vai pesquisar algum trabalho de escola, tem um blog lá que fala sobre isso. Mas, tipo, era totalmente diferente. Tipo, ela já era mais velha. Ela não era adolescente. Então, tipo, não rolava aquela identificação total. Mas ela era incrível. Ela fazia look do dia. Mostrava as roupas dela. Mostrava os batons favoritos dela. Mostrava, tipo, falava de viagens, de restaurantes. Então eu falei, tipo, nossa, é assim que eu quero ser. Tipo, não só no quesito de blog, mas no quesito de pessoa. Também falava, tipo, eu quero viajar. Eu quero ir em vários restaurantes. Eu quero ter várias maquiagens pra poder, tipo, escolher o que eu vou usar. Ela me inspirou demais, gente. E ela é uma pessoa bem mais velha. Que hoje a gente não tem nada em combo. A gente não mora na mesma cidade. Ela é de BH. Eu sou paulista. Então, tipo, a gente não vai se esbarrar aqui no shopping. A gente não vai se esbarrar aqui no 25 de março, sabe? Mas ela é com certeza, assim, a blogueira que mais me inspirou. Porque foi a partir daí que eu... Aquele blog antigo eu deixei por um tempo. Aí depois que eu vi que ele já não me representava mais. Eu excluí ele. E eu comecei o Através dos Espelhos. E eu falo da minha vida no Através dos Espelhos. Mas eu também falo de moda. Eu falo de maquiagem. Mas eu falo de maquiagem que hoje eu vou. E das viagens que hoje eu faço. Então, tipo, a Lu me inspirou demais. Eu gostaria muito de conhecer ela. Tipo, não é uma coisa muito fácil. Mas eu gostaria muito de conhecer ela. Porque foi ela que me fez querer ter um blog como eu tenho hoje. E até hoje eu tô sempre acessando chata. Tipo, eu todo dia tô lá no chata, com toda certeza. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Achei essa matec muito legal. E façam também e me mandem. E é isso. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreva. Tô sempre postando vídeos agora. Eu peguei super amor por isso de gravar. E se você gostou, dá seu joinha. Porque além de você ajudar a divulgar o vídeo. E ajudar meu trabalho. Você também vai me mostrar que você gostou dessa tag. Que eu posso fazer mais tags. Aí eu sinto o que vocês gostam mais do que vocês gostam menos. É isso. É isso. E aí